Preparativos para peregrinação com a imagem de Nossa Senhora da Penha. Amanhã ela vai passar por vários bairros da capital e a repórter Thaís Alencar está ao vivo com os detalhes para a gente. Boa noite, Thaís. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Pois é, Karine, quem é de um pessoal, até mesmo quem é de fora, sabe, da tradição da Romaria de Nossa Senhora da Penha. A gente mesmo todos os anos acompanha, faz essa transmissão ao vivo. Infelizmente, por conta da pandemia, tivemos alterações. Mas esse ano a gente pode entender que vai haver uma peregrinação. Lembrando, para o fiel que está em casa, para o devoto, essa peregrinação é realmente, então, com a santa, tá certo? Com a imagem. Mas a ideia não é que os fiéis acompanhem essa peregrinação. Deixa eu conversar com o Gilson, ele está aqui ao meu lado. Gilson Lopes, você que é coordenador, então, do Carro Andor, né? Eu vou, inclusive, pedir para a Marcos mostrar imagens desse carro enquanto a gente conversa, tá certo? Gilson, me dá informações, o que a gente tem de novo, né? Afinal de contas, é tudo novo, até mesmo para quem está organizando. Boa noite. Nessa duzentésima, quinta, oitava festa da Penha, Romaria da Penha, É uma novidade, a questão da peregrinação. Para que permaneça e mantenha a tradição de todos os anos acontecer a festa da Penha, por motivo desse ano pandêmico, a gente, em reunião com todos os coordenadores, junto com as secretarias municipal e estadual da saúde, decidimos fazer a peregrinação, que a imagem vai sair no carro andor, junto com dez carros oficiais, e pedimos que os fiéis fiquem em casa, não sigam o cortejo para que não façam aglomeração, e para que a gente mantenha o protocolo e não venha causar aglomeração em todos os percursos. Entendi. E tem também a situação que as missas, elas acontecem, né? Tem a missa campal, que o fiel ali, ele pode participar? Pode sim participar, entendeu? Vamos ter a missa campal às 20 horas, com lugar para duas mil pessoas sentadas, tudo seguindo os protocolos, com aferição de temperatura, com máscara, álcool gel, e todos os protocolos que a gente, o máximo que a gente possa seguir, para que façamos um bom evento e termos uma boa tranquilidade, sem precisar aglomerar. Vai dar tudo certo, isso. Muito obrigada, viu? Um bom trabalho para você, para a sua equipe, está todo mundo aqui trabalhando realmente, viu, Karine? Na organização, né? E a gente espera que seja um sucesso. Falando na missa campal, que acontece às 8 horas da noite de amanhã, né? Deste sábado, ela será transmitida pelo nosso portal, portal t5.com.br. Então, aquele fiel que já sabe que não pode acompanhar a peregrinação e que nem pode também ir para a missa, né? De repente, ele não tem como ir para essa missa, ele acompanha através do nosso portal t5, que a gente vai fazer essa transmissão ao vivo. Então, é a dica para quem não pode, né? De repente, não tem saúde. Contigo, Karine. Muito bom, Thais. Obrigada pelas informações. Eu sei o quanto que esses fiéis trabalham na organização desse evento, na ornamentação da imagem. Então, a gente tem que valorizar. Agora a gente...